No vídeo de hoje eu quero falar quando acontece a seguinte situação Vamos supor que você deposita um dinheiro na conta errada de outra pessoa Ou até que você recebe um dinheiro sem você saber Vamos supor que alguém depositou e você recebeu esse dinheiro errado na sua conta Você já parou pra pensar o que você tem que fazer nessas situações aí? Primeiro vamos ver o que diz a lei sobre este assunto aí A lei que fala sobre os créditos indevido Em resumo é baseado na honestidade Lá no artigo 876 do Código Civil Brasileiro fala que Todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir Obrigação que incumbe aquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição Aí eu posso te trazer uma das possíveis interpretações sobre esse caso aí Basicamente quando é depositado uma quantia que não era pra ser depositado na conta corrente da pessoa Essa pessoa não pode ficar com esse dinheiro e tem que devolver Caso ela receba e não devolva ela estaria aí fazendo um enriquecimento ilícito Basicamente um indivíduo não pode ter ganho enquanto o outro leva prejuízo Sem aí uma causa justificada Caso seja comprovado que foi creditado uma quantia que não deveria cair naquela conta Mesmo aqui por erro da instituição bancária É dever do correntista que foi favorecido com a ação Avisar o banco e devolver o crédito indevido que foi recebido Sem ter nenhum custo pela transferência pessoal Então vamos ver agora o que vai fazer aí quem envia o dinheiro errado Se você que cometeu o erro e enviou um dinheiro errado A orientação é bastante tranquila pessoal Mas o processo de devolução pode ser bastante burocrático E pode até haver alguns prejuízos Como o erro não foi do banco Você deve avisar a instituição sobre o engano cometido O mais rápido possível Para que ele, o banco, entre em contato com o correntista que recebeu E tome as medidas cabíveis da situação Aí aquela velha história né Vai ter que procurar o gerente do seu banco E explicar que você depositou o dinheiro errado E aí começar um procedimento para buscar a devolução Só que olha, nem sempre é tão simples assim né Porque as vezes a pessoa que você depositou o dinheiro Ela pode alegar que ela não recebeu É porque você depositou errado E sim porque você estava devendo ela Aí a coisa complica um pouquinho mais Caso isso aconteça Você vai ter que procurar um advogado Para poder analisar toda a situação aí E quem recebe errado? O que tem que fazer? Se for malandro, eu já falei né Ele vai falar que ele estava esperando receber esse dinheiro sim né E que você não depositou errado E sim que você estava devendo ele Esse é o malandro Agora o cidadão de bem ele vai fazer o que? Para aqueles que receberam a quantidade de dinheiro por acidente Ou não sabem qual é a procedência do depósito É indicado procurar o gerente E avisar sobre o que está acontecendo Vai ser feita uma avaliação para verificar a procedência E se alguém fez solicitação de estorno Depósito por engano E é importante que você deixe tudo Absolutamente tudo registrado Por forma de documentos Enfim O recibo O que você fez Para avisar a instituição Tudo que você poder colher de prova É melhor para você Aquela velha história né Tem que se garantir Tá A gente já viu O que quem recebe de maneira indevida Tem que fazer O que quem paga de maneira indevida Tem que fazer E quando o erro é do banco No primeiro momento Tente conversar com o seu gerente Para que o banco possa tomar Decisões pacíficas e amigáveis Dando uma oportunidade De resolver isso de uma maneira mais simples Caso o banco se recuse A resolver isso de maneira amigável Aí você tem que fazer Um boletim de ocorrência Vamos supor que você depositou O dinheiro não caiu Ou caiu a mais Enfim Aconteceu um erro Todo O erro é do banco Aí tem que fazer o boletim de ocorrência Só que aquela história né Aí só vai resolver mesmo É no judiciário E com um bom advogado Portanto pessoal A maneira mais simples É ficar esperto Na hora de fazer um depósito Agora Se você receber um dinheirão Que não é seu Procure devolver esse dinheiro Afinal Você pode estar cometendo um crime sim Caso você Aproprie-se desse dinheiro Já aconteceu inclusive Da pessoa receber prêmio da loteria E querer ficar quietinho Dizendo que o dinheiro é dela Mas aí lógico A casa caiu né Então é isso Fazer o que é certo Fazer o que é honesto Procurar os seus direitos Agir sempre de boa fé É o mais importante Nesse tipo de situação Bom pessoal Vou ficando por aqui Gostaria que você comentasse Sobre esse tipo de vídeo aqui Gostaria que você comentasse Você já depositou errado Na conta de alguém Você já recebeu dinheiro errado Na sua conta Por favor Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E não deixe de se inscrever Aqui no canal Até o próximo vídeo